A Daniela é bem afinada também, ela canta bem. E havia uma força extra, que me fazia lutar sem parar. E eu via o mundo debaixo, me sentia o menor dos menores. Impossível pra mim era fé, que um dia eu pudesse voar. Como a letra de Deus, eu sou do casulo que liberou. Vou voar sobre os montes, rio e galer, pra chegar em Jerusalém. Hoje eu vou, por cima dos olhos. Eu sou cabeça e não sou calma, eu sou de cima. Não sou de baixo, desde que sinto libertar. Eu sou cabeça e não sou calma, eu sou cabeça e não sou calma. Hoje eu peço tudo por cima, antes que Cristo me libertou. Eu sou cabeça e não sou calma, eu sou cabeça e não sou calma. Vou voar sobre os montes, rio e galer, pra chegar em Jerusalém. Vou voar sobre os montes, rio e galer, pra chegar em Jerusalém. Vou voar sobre os montes, rio e galer, pra chegar em Jerusalém. Eu sou cabeça e galer, pra chegar em Jerusalém. Eu sou cabeça e galer, pra chegar em Jerusalém. Seja e galer, pra chegar em Jerusalém. Eu sou cabeça e galer, pra chegar em Jerusalém. Eu sou cabeça e galer, pra chegar em Jerusalém. Cybal. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Você! Vem fora, tá voando, tá voando borboleta, chega naquela vida, você lá dentro daquele cazulo do seu quarto, se cobrindo atrás de um cobertor, entrando debaixo da cama, tua vida não vai pra frente, mas hoje você tá se libertando, e dizendo, mundo, não te quero mais, você vai voar, voar, voar. Vem fora, voando, tá voando borboleta, chega naquela vida, você vai voar. Sim, sim, sim Sim, sim, sim Glória a Deus